Oi, fofinhas! Tudo bom? Perdi o raciocínio já na entrada do vídeo, pra vocês verem que eu não tô boa hoje. O vídeo é de comprinhas, então sem mais, ó lá, bora começar o vídeo. Gente, simplesmente, mês do meu aniversário, entendeu? Estou tendo surtos psicóticos, não tô boa, minha cabeça não tá boa, a gente faz o T. A gente compra e faz terapia, limpa, limpa, limpa tudo. E vocês adoram me ver caótica assim, né, que quando eu apareço caótica assim no Instagram, fica todo mundo rindo, dando risada na minha cara. Mas é isso, gente, não, mentira, eu fui fazer depilação a laser hoje, uma cor do destino, pá, depilação a laser do lado do shopping. Eu não gosto de shopping, não costumo ir no shopping, então eu falei, ah, tô aqui, vou aproveitar que eu tô aqui e vou ali ver as promoções. Porque eu sabia que eu precisava comprar jeans e eu queria muito comprar umas roupinhas básicas, gente. Básica, sim, vocês vão entender que comigo não tem tanto básico, mas vocês vão entender. Porque eu acabo, sempre que eu entro em alguma loja, eu acabo escolhendo muito as roupas mais diferentonas, sabe? Ah, um vestido diferentão, uma blusa diferentona. E aí, eu não tenho a base. Muitas vezes falta a base do look, sabe? Falta uma blusinha preta, falta uma calça skinny. Gente, eu não tinha calça jeans skinny. A Dori chegou e vai começar a roncação e a tossição por aqui. Eu não tinha calça jeans skinny. Eu nem tenho jeans. Eu tenho um jeans. Porque eu tenho muita dificuldade em achar jeans que sirvem em mim. Enfim, então, decidi... Ai, o microfone tá caindo aqui. Decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês das comprinhas. E eu falei pra vocês que eu não tô muito boa hoje. Mas é isso. Vamos começar, então, com as comprinhas da Zara. Comprei Zara e NV hoje, tá? Basicamente isso, que fiquei sim paciente de olhar o resto da loja e já tinha acabado o meu dinheiro também. Tem tudo isso. E é mesmo no aniversário, né? Então, a gente joga a culpa o quê? No aniversário. Primeira comprinha de hoje. Será que eu tô bem? Tô focada? Tá cortando uma cabeça aqui. Espero que não. Comprei esse blazer, gente. Ele é um blazer de couro fake. Que tá muito em alta e vai continuar em alta por muito tempo. Porque isso aqui é clássico. Gente, a minha mãe tinha um blazer desse. Só que, no caso, eu não moro mais na casa dela. Eu não podia pegar. Porque, senão, eu pegava e economizava. Mas tem que minha mãe tinha um blazer desse. Até meu pai tinha um casacão, assim, meio de couro, sabe? Ó. Tem todo o corte, né? E o caimento do blazer. Não é uma jaqueta de couro. É um blazer mesmo, mais compridão. De couro. Couro fake, tá? Preto. E hoje a gente não vai ter imagens do produto no corpo também. Porque eu tô correndo e não tô boa. Então, eu só vou mostrar pra vocês. Todo mundo aparece aqui no YouTube só mostrando. Então, eu só vou mostrar. Vou fazer o mínimo hoje. O mínimo. Vamos lá. R$ 479,00 esse blazer. Caro para um pepsi. Caro. A Zara tá cara. Tão absurdo. Mas eu queria muito um blazer desse. Fazia tempo que eu queria. Beeps, pode comprar na Shein. Pode. Mas eu não compro muito na Shein, gente. Eu não compro. Eu não tive experiências boas lá. Não sei comprar lá. Porque eu compro e vem ruim. Se alguém quiser me explicar, inclusive, eu agradeço. Então, é isso, gente. Esse blazer. Vocês vão me ver usando muito. Me segue lá no Instagram. Que tem vídeo todos os dias. Vocês não entenderam errado. Todos os dias tem vídeo de look no meu Instagram. Todos os dias. É a sua pasta do Pinterest de inspiração de look. Num lugar só. E ainda com a referência das peças. Você quer mais? Eu te dou. Meu carisma lá também. Meu dia a dia. E adore. Vamos lá. Próximo. Como eu falei pra vocês, tava querendo coisas básicas. Aí você me vem com um tricô rosa, Bianca. Básico, um tricô rosa. É um tricô. Só que é rosa. Eu uso coisas coloridas. Então, eu queria um tricô rosa. Gente, isso aqui, você coloca com uma saia preta, meia calça e um mocassim. Porque assim, eu só uso mocassim hoje em dia. Acabou. Tá lindo o look. Com uma calça jeans. Com qualquer coisa. Entendeu? Porque é um tricô. Com uma golinha alta. Que já vai dar uma carinha mais de arrumado. Com uma cor belíssima. Que é esse rosa pink. Básico, entendeu? Pra mim é básico. Quanto foi esse tricô? Esse tricô foi R$189, tá? R$189. Esse tricô eu achei um preço legal. Porque hoje em dia R$189 pra gente, a gente fala que é um preço legal. Dinheiro para caramba. Enfim, comprei esse tricô. Daí comprei outro tricô porque meus tricôs estavam muito velhos, gente. Uns tricôs de 1950 que eu tinha aqui em casa. Que eu continuava apegada a eles. E eu falei, não, preciso de tricô novo. Mesma coisa. Mesma proposta. Verde. Só que esse aqui é maiorzão. E ele é mais grosso. Ele é bem maiorzão. Tá vendo? Na manga dele é maior. Um pouco mais amplinha. E ele também é mais comprido. E ele é mais grosso que o rosa. Porém, é a mesma coisa, gente. Colocou uma saia preta aqui. Meia calça. Couturno. Tá lindo. Uma calça de couro. Couturno. Lindo. Uma saia e um saltinho. Eu tenho um saltinho verde. Eu tenho um escarpão verde. Que vai combinar. Tudo fica lindo. Esse aqui, ele já foi R$279. Caro pra caramba também. Eu acho R$279 caro, né? É aquele meme, né? Eu acho caro. Se você for pensar que você compra uma caixa de cerveja. Então é isso. Aí eu comprei os dois no tamanho small, tá? No tamanho S. Só que esse aqui é bem mais grosso. É até justificável que ele seja mais caro que o rosa. Porque ele é bem grosso. Bem quente mesmo, tá? Então é isso. Mais um tricô verde. Daí eu vou tirar os velhos que eu tenho no armário. Porque tudo que entra aqui em casa sai. Feio, né? Essa frase. Aí comprei preto. Não tinha tricô preto. E eu tô numa fase, viu, gente? Eu gosto de coisa colorida ainda. Eu ainda sou a pessoa colorida. Mas eu tô me descobrindo nesse universo do preto, dos neutros. E segue lá no Instagram pra você ver um monte de look neutro. Um monte de look preto. Você que gosta de preto, vai lá ver. Esse aqui, ó. Ele já é um croppedzinho, tá vendo? Mais curtinho. O verde é bem compridão. Golinha alta, preto básico. Que aí você faz qualquer coisa com isso aqui, gente. Você coloca com uma calça pantalona e vai trabalhar. Tá chique, elegante, maravilhosa. No frio. Você coloca com uma jeans, também um cinto mais pesado e mais masculino. E um mocassin. Belíssimo. Gente, mil jeitos de usar essas peças. Por isso que eu falei que é básico. Pode ser colorido, mas é básico. Esse aqui foi R$259, tá? Não sei por quê. Porque é cropped. Menos tecido, né? Quando é cropped, a gente espera que seja mais barato. Outro tricôzinho também. Então, foi isso. Aí, de tricô, foi isso, né? Aí, eu comprei um top piriguete. Esse é o top piriguete. Dá pra ver? Que é num formato de corcelê, assim, ó. Isso aqui não fica... Eu não gosto de usar com qualquer coisa. Mas se você colocar com uma calça jeans mais ampla embaixo e um blazer por cima, chique. Sexy, porém chique, entendeu? Você coloca com uma pantalona também, mais largona, chique. Eu gosto desse formato top, assim, meio faixa. Eu acho que fica bom em mim, que tenho bastante seio. Dá a impressão de ter menos peito. E eu gosto dessa impressão de ter menos peito. A pessoa coloca silicone pra 10 anos depois falar que gosta da impressão de menos peito. Mulheres. E esse aqui tá sem preço. Mas eu lembro que ele era R$112, R$116, por aí, tá? E ele também é corinho fake. Talvez eu use ele hoje. Tenho aniversário para ir. Daí, agora, comprei, gente. Falei, só coisas básicas. Comprei blusinha caneladinha, que é uma coisa que eu já percebi que eu uso muito pra fazer base de look. Você joga um blazer por cima, você coloca uma sainha, um jeans, qualquer coisa. Você precisa de uma base embaixo, né? Então eu tinha muito blazer, eu tinha muita peça diferentona, mas soltava base. Então eu comprei várias dessas blusinhas caneladinhas de gola alta, que eu amo, de cores diferentes. E ela é R$159,00. Então eu comprei essa rosinha candy, muito linda. Essa rosinha chiclete, que eu adoro. Comprei branca, porque eu tinha umas dessas da Zara, mas que não eram... Elas não são de golinha tão alta assim. E tava mais velha que tudo puída. Essa aqui também, no caso, tá suja, né? Não fui eu, porque eu tava sem maquiagem. Então é maquiagem de outra pessoa que eu tô encostando aqui nesse momento, vou botar pra lavar. R$159,00 também. Comprei a branquinha igual. E comprei a pretinha igual. Tudo S, small. Mesmo preço, mesmo tudo. Tudo de cores diferentes. Rosa, branco e preto, tá? E tinha outras cores. Tinha amarelinha, mas eu quis comprar o básico. E aí eu percebi que eu tinha todas as cores de escarpã, possíveis e impossíveis. Eu tenho rosa, tenho verde, tenho vermelho, tenho laranja. E eu não tinha preto. Um escarpã preto. Então eu comprei esse escarpã aqui, da Zara, que ele é de amarrar. Achei bem lindo. Ó, com esse saltinho um pouquinho diferente, sabe? Esse saltinho um pouco mais geométrico, mais coisadinho aqui no meio. Ele é assim, ó. Ele é diferente dos meus outros modelos de escarpã. Eu espero que esteja focando aí pra vocês. E ele amarra no pé, que fica lindo pra usar com vestido, com saia. Pra amarrar por cima da calça. Eu gosto bastante desse rolê. E ele foi R$269,00, este escarpã. É isso, gente. Da Zara, temos essas compras. Agora vamos pra N.V. A N.V. tá em promoção. E como é mês do meu aniversário, eu também tenho 10% de desconto o mês inteiro. Eu fui lá no Twitter de comprar jeans, porque eu já ouvi muita gente falando que a modelagem de lá é bem legal de jeans. E eu gosto muito da N.V. Já falei pra vocês. É uma marca que eu acho... Eu amo estilo, eu amo modelagem, amo tudo deles. Eu falei, então vou experimentar o jeans deles. Porque, por exemplo, jeans da Zara não funciona pra mim. Primeiro que tem jeans da Zara que eu uso R$36,00. Tem outros que o R$40,00 fica apertado. Eu fico... Quê? Tudo muito louco a numeração deles. E nenhum fica legal, sabe? Tipo, eu tenho a cintura muito fina. E aí eu tenho um quadril largo. E aí eu quero encontrar a calça que fique justa na cintura, mas que fique solta. Não quero calça grudada. Não acho. Enfim, fui lá na N.V. Só que como já tá no final do saldão, a maior parte das calças com a minha numeração, que é uma numeração mais comunzinha, acabou. Então eu consegui comprar uma calça skinny, que é uma coisa que eu não tinha. E às vezes faz falta pra fazer alguns looks assim mais básicos. Faz falta. Aí eu comprei... Dó, dó do céu. Desmaiada aqui, gente. Eu comprei uma calça skinny preta, que era a que tinha também. Não tava tendo muita coisa, então eu comprei essa calça skinny. Ela é skinny mesmo, tá? Embalada a vácuo. Quem gostar desse tipo de calça. Mas eu acho que fica bonito com uma camisa branca, um escarpão, ou até com uma t-shirtzinha. Enfim, eu tava sentindo falta de ter jeans pra ter opção. E essa calça, não sei quanto ela foi. Eu sei que as duas compras da N.V., que foi uma calça e uma saia, deu oitocentos e poucos reais. Lá é caro, né, gente? É caro, mas assim, as peças que eu tenho de lá eu amo e uso repetidamente. É, eu não sei quanto foi a calça, mas eu sei que ela tava na promoção, tá? Não, essa calça não tava na promoção, por isso que ela foi cara. Ela é um modelo permanente da marca, que não... Tá sempre lá, que não sai de coleção. Então não entrou na promoção. A saia entrou na promoção. Aí eu comprei essa saia aqui, ó, muito fofa. Que eu acho que eu vou usar hoje, inclusive, talvez com o tricôzinho preto. Vai ficar muito fofo. Que é essa sainha aqui, ó. Gente, eu sempre terminando os vídeos aqui no YouTube com o celular, porque meu cartão de memória tá, ó, uma bosta. Enfim, a última compra do dia foi essa sainha estilo college girl aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar vocês apoiados. A última compra foi essa sainha aqui, que ela é bem justinha na cintura, ela é bem mini também. Só que eu comprei com o intuito de usar ela com meia calça e mocassin, que vai ficar muito fofo. E o cheiro das roupas da NV, não dá vontade de lavar de tanto que é cheiroso. E eu acho que hoje, inclusive, que eu tenho aniversário pra ir, aniversário de Dona Lu, eu vou usar essa sainha, acredito que com o tricô preto e uma bota. E o meu cabelo liso de prancha. Olha como tá bonito esse cabelo hoje, gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com essa vibe caótica. Um beijo e até o próximo. Tchau!